Fala aí galera do meu canal, estamos aqui para mais um... Fala aí galera do meu canal, quem fala é o Paulo E vamos galera, hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo de um pouco diferente... ...diferente... ...e assim vai ser do canal para ver, de bom? Primeiramente eu vou explicar já um negócio, galera Não estou tendo um vídeo no meu canal e vai falar assim até o qualquer um tempo em cada vídeo Coeriria, coisas familiares e isso está danificando muito o meu canal, tá bom? Então por isso que eu parei de pulsar 21 na quarta Eu tinha deixado um vídeo simples falar sobre isso Mas se melhorar, se eu retirar, aí eu estava melhorando o direito, só que piorou de novo Eu não pude repulsar porque não tinha ele gravado Então tá, eu estou aqui para explicar para vocês, galera Não havia vídeo de falta disso E agora galera, eu estou cancelando o canal É novo para o canal, não E também já fui falar para o canal Eu estou muito triste apontado com o Igor Marcos e o Lenardo Games Porque eles criaram um canal bom, de conteúdo bom E sempre foram assim, postando conteúdo Eu lembro que o Leo postava um monte de vídeo por dia Uns de qualidade, outros não Mas tá, isso não vem ao caso O Igor também postava bastante vídeo também E aí tá, o Leo criou o canal dele e tal Cresceu, aí veio o Hater Aí ele ia parar e voltou Aí ele ia parar e voltou Aí ia parar e voltou Aí a última vez que voltou Ele começou a ficar fraco Quando eu só entro lá Aí agora ele só colocou o canal dele para sempre Então não faz isso, né Mesmo que você tenha dificuldade para gravar Olha aí, eu tenho dificuldade Mas ainda tento gravar para o meu canal Não quero canal de vez, cara Se eu junto com um dinheiro seu Compre uma câmera Aí tu compra um notebook Ou vai no computador que você tem mesmo E edita, é tão simples, cara Se você pensar que eu edito para você Que eu faço melhor tudo para você Eu faço O Igor também Ele tá com preguiça Por causa de coisas familiares Mas eu também não sei fazer por isso Então você vai aguentar Então tá Então tá Agora outro assunto acabado Agora sobre meu canal Eu não vou parar com ele Mas talvez eu possa compor Ele tá um pouco fraco já Eu não sei o que eu trago para vocês Eu tenho as coisas que eu gosto de gravar Que eu pego assim e falo Hum, vou gravar legal Vocês não gostam 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 Aí eu vou contar a série que eu gosto Vocês não gostam Aí eu vou contar o que eu gosto Eu não gosto Então para parar de fazer isso Eu não vou fazer mais série que eu gosto Eu vou fazer série que vocês gostam Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma enquete Mas a cada vez eu consigo fazer uma enquete Aqui em cima no cardzinho Ou aqui ou aqui Que é o que eu quero fazer Você pode votar Entre esse meu canal Se você quer que eu traga mais gameplay Se você quer que eu traga mais gameplay Gameplay do que e como Se você quer que eu trago vlog O vlog do que e como Se você quer que eu trago tech Do que e como Tudo isso Eu vou achar uma enquete completa Ou então nos comentários mesmo Que é provavelmente vocês tem que fazer meu comentário Tá bom? Eu quero ajuda de vocês Porque se eu não gostam de assistir meu canal Eu quero que todo mundo comente Todo mundo que é inscrito no meu canal É inscrito muito de frequente Eu quero que comente Derrick3 Igor Léo Sara Todo mundo Por favor comenta 10 segundos do seu tempo aqui em baixo Para você comentar Essa é a decisão mais importante Do meu canal Que eu estou tendo para agora E até eu não ter a conclusão Do que eu vou fazer Do que vocês gostam Eu vou começar a postar conteúdo aleatório Eu postei meu MP E disso Editado ou não editado Você gostou Eu coloco a conta Vocês não gostou Parou Meu canal pode parar Para virar um canal de gameplay O canal pode virar um canal de vlog Um canal de tag Um canal de pegadinha Se vocês quiserem Mas eu sei Que meu canal Não vai ficar com conteúdo Que vocês não gostam Que vocês não apoiem Vai ficar com conteúdo Que nós dois apontamos Eu estou com iluminação Estou no nosso cenário novo Que não está completo ainda Estou com um tripézinho Então muito obrigado Um abraço E eu fui Tchau 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 Tchau